Conteúdo explícito, clipes que foram censurados e até banidos Conteúdo explícito, clipes que foram censurados e até banidos Apesar da aparente liberdade de expressão nos dias atuais, a verdade é que a censura ainda existe para mostrar que nem tudo está liberado. Há casos de cantores e bandas que abordaram em seus vídeos temas tabus como religião, violência, sexo E até causaram ataques epiléticos e por isso foram banidos ou removidos temporariamente da programação da TV e do Youtube Que tal relembrar as estrelas de música que se envolveram nessas polêmicas? Dos bandidos aos censurados, saiba por que esses clipes são os mais polêmicos da história, clique na galeria Luísa Sonsa Em 2021, Luísa Sonsa desabafou sobre restrição do alcance de atenção, clipe estrelado por ela e Pedro Sampaio Sampaio limitado pelo Youtube, com o motivo do suposto conteúdo explícito Assistam só isso, valorize nosso pop A gente sempre é boicotado de alguma forma, não importa o que seja, é ou e outra A responsabilidade pelas crianças são dos pais e não dos artistas, destacou a cantora A gente está fazendo nossas músicas para dançar com coreo, com bi-reticências Assim a gente gosta, a gente se diverte, senão não faria tanto sucesso como a Cirque faz Cabe aos pais decidirem que a criança pode ou não assistir, mas enfim, assistir muito o clipe acrescentou O vídeo contou com uma super produção e foi inspirado pelo filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Inclusive a produção tem participação de Deep Roy, o ator que interpretou o Orpah Lumpas do filme de 2005 Michael Jackson, Black or White Queríamos ter visto, mas no final desse clipe o reino pop aparecia quebrando tudo Carros, vitrinas, para os censores a imagem era que o cantor estava promovendo o vandalismo A cena foi excluída Madonna, like a player Esse foi o primeiro dos vários clipes da raia do pop Que foram censurados no vídeo de 1989 A cantora por Enisa com o tema religião A cruz despegando fogo, o envolvimento com o jovem sacerdote e um crime Lady Gaga, Love Game O verso I wonder, thank you I ride on your disco, struck Algo como quero dar volta em sua vara Repetidas várias vezes por Gaga Música foi considerado inapropriado na tevista australiana Rina Rirana SM O clipe de 2011 foi banido em 11 países restringido para exibição em outras nações no horário da noite Por conta das cenas sadomasoquistas e outros feitiços O uso de chicote Gente amarrada a gestos, obscínios e corpos seminos desagradaram a opinião pública nesses lugares Como esquecer do vídeo em que a diva pop aparece se balançando nua Em uma bola de demolição e lambendo correntes Muitos atrevidos para Rana Montana Justine Timberlake, Todel Vision O YouTube censurou o clipe do cantor repleto de mulheres com pouca roupa e pele de sobra Kanye West, Fabulous O vídeo mostra o rapper nua dividindo uma enorme caba com várias mulheres famosas da diva pop Tyler Switz Presidente Donald Trump Tropquilas J. Barby Anitta Bora rebola com participação de MC Isaac Lançado em fevereiro de 2019 O clipe Bora rebola foi vetado no YouTube Em países como Paraguai, Chile e Argentina Críticos apontam que a letra da música como as imagens Mostram a mulher como um objeto sexual Foram causa de protestos e várias pessoas denunciaram o material Anitta Vai Malandra Em dezembro de 2017, a estreita brasileira teve problemas com outro clipe censurado no YouTube Segundo o colunista Leo Dias, Vai Malandra teria recebido várias denúncias pela nudez Madonna Justify My Love O vídeo de 1990 tinha saído nas espíritas de sexo Na época foi considerado infame Nicki Minaj A rapper foi censurado porque falava muitos palavrões Para se ter uma ideia, um dos impropérios foi proferido por Mirnaj 52 vezes Fergie Tenção O clipe foi removido do YouTube logo após o lançamento O motivo não foi revelado Mas quem tem decência de vir falou que o motivo Pode ter sido o aparecimento de um mamilo Nirvana Reap Chapé de Box Feito pendurados em árvores e velhos pendurados em cruzes São apenas alguns dos elementos surrealistas que tornaram este clipe tão polêmico Lil Nais Bontero, Call Me By Your Name O Raip Lil Nais tem sido alvo de críticas pelo clipe Bontero, Call Me By Your Name Que contém referências religiosas e imagens implícitas Mas especificamente o vídeo mostra o artista dançando para o diabo em um poli dança Tomei a decisão de criar o videoclipe Sou adulto, não vou passar toda a minha carreira tentando agradar aos seus filhos Esse é o seu trabalho, disse ele, sobre supostamente ter uma base de fãs formados por crianças e jovens Passei toda a minha adolescência me odiando por causa do que vocês pregavam que aconteceria comigo porque eu era gay Então espero que vocês estejam bravos Fiquem bravos, sinta a mesma raiva que vocês nos ensinam a ter de nós mesmos Robert Teichel, por Red Lines A música foi um grande sucesso, mas também foi altamente controversa Porque a letra até das acusações de praja, o clipe foi igualmente criticado Em um certo ponto é possível ver uma mensagem feita com balões dizendo que Robert Teichel tem uma grande reticência, você sabe Soundgarden, New Alive, Forgot My Blocking Hearts New Alive, Forgot My Blocking Hearts Foi removido do YouTube logo após coincidência trágica No clipe, Chris Cornell aparece como um prisioneiro a caminho da folga Que acaba sendo salvo depois da morte do cantor em 2017 O vídeo saiu do ar O rap pegou pesado ao fazer referência de pedofilia a Michelle Jackson Que na época enfrentava acusações do gênero Na interpretação do rap do pop feito pelo rap Ele aparecia em uma cama cheia de crianças A Black Entertainment Televisão baniu o vídeo e de 2004 após Jackson queixasse de ir na propriedade desrespeitosa Madonna watched each first like for a George O clipe dirigido pelo ex-marido e CD Astra Gwarcher é sensacional Mas entendemos porque na época MTV e a VH1 vetaram Madonna usa armas a riscar a vida de um pobre velhinha Provoca uma onda de violência que terminou em suicídio A MTV considerou o apelativo o clipe de 1981 Com mulheres seminuas lutando entre si O grupo acabou editando o vídeo Madonna Pop Power Earth Up Mais um clipe da rainha do pop Qual o problema de dançar rodeado de homens lindos de meia calça e salto alto? O YouTube não gostou Nicki Minaj, Anaconda O clipe não agrandou aos sensores, pelo contrário Considerado provocador Muitos tourer, kinger e dança erótica da rap para o amigo Drake foram demais David Brower Chernak Dye O cantor que aparece nesses clipes de 2013 Como Salvador misturou sensualidade e autofragero e elementos eróticos entre religiosos Preciso falar mais? Renana B. Estrela Tich Butter Harvey Bayer Monell Para os sensores a diva pop foi longe demais com cena de nudez, a violência explícita, a marca de sangue O sangue foi criticado pelo conteúdo pornográfico que incitava violência e ódio racial Em Power It Up, terceiro clipe da Riri, censurado desta lista que foi considerado meio indecente Pearl Chan Geramai O clipe Geramai é baseado em uma história real de um garoto que atirou em si mesmo na sala de aula após sofrer bullying A seda foi cortada do vídeo original, mas era possível ver os colegas do menino coberto de sangue Por esse motivo, muitas pessoas interpretaram o vídeo como um tiroteio em massa Lady Gaga Alejandro A Igreja Católica se ofendiu com as várias referências à religião do clipe que também contém muitas cedas picantes Foi banido totalmente, mas só era de vídeo na MTV americana madrugada na época do lançamento Quem? Bordai Languages O nome da música Bordai Languages a insinuava e um pouco o teor do clipe A reticência foi quando Fredai Morkurai colocou o corpo para jogo e abusou da sensualidade O que abalou sendo reprovado pela mídia O vídeo em 1927 é filmado a partir da perspectiva em primeira pessoa de alguém que usa drogas e sai de casa para beber As cenas implícitas de sexo e violência 4 Faggeting Hot Burns Os integrantes da banda interpretaram caminhoneiros barbudos que se divertem tomando banho juntos A parte dos corpos do músico que aparecem no vídeo 4 Faggeting Love David Grot revelou que as seis horas de gravação do vídeo que contou com a participação do ator Jack Black Incluía cenas com brinquedos sexuais, mas o bom senso o fez cortá-lo da edição final Ainda assim, o resultado ainda foi considerado pela MTV em 2003 inapropriado Mariline Barnson O cantor apelou para o uso de cocaína sobre uma bíblia O artista gerou tanto na polêmica que a própria gravadora dele o censurou e preferiu divulgar uma versão editada Emain Stan com participação de Gido A música que apresentou uma nova palavra para descrever um fã obsessivo foi fortemente censurado na época Em um ponto Stan que é obcecado por Emain dirige um carro para fora de ponte A cantora começou o clipe andando na rua e se despindo Ao fim era estar à lua e ainda finge levar um tiro onde o ex-presidente dos Estados Unidos, John Ralph Kennedy Foi assassinado da The Island Square em Dallas, no Texas, Estados Unidos Badoo foi acusado de conduta desordeira por sua nudez pública, mas o vídeo não foi banido Em 1966, a BBC baniu o clipe do grupo por achá-lo de mau gosto só porque os integrantes carregam um caixão em que o morto sai vivo e super bem disposto Bobagem Nine Inch Nails, Closer A banda do vocalista Thundis Resnow teve que diminuir quase dois minutos do clipe original Ainda assim a versão final ainda era bastante extrema Apresentando imagem envolvendo religião, sexo, crueldade animal, política e terror Exemplos incluem Resnow usando acessórios de feitiços como mordaças e algemas Isso tudo foi combinado com uma lita bem explícita Carnarite, Hour of the Leggards Até hoje, esse clipe conta com uma mensagem no início alertando que as imagens com explosão de cores podem causar ataques de epilepsia Em quem já tem doença ou dores de cabeça, vimos uma parte da mesma uma aflição Maron 5 Ty Lovies A MTV americana opinou que as palavras Coben e Seng tinham conotações sexuais e censurou o vídeo Mia, Born Flea A violência policial e cenas com o uso de drogas e sexo foram razão para o vídeo 2010 ter sido banido do Youtube A BBC não exibiu o clipe em seu conteúdo integral porque achou chocante o cantor E uma tentativa de chamar a atenção das garotas do vídeo Começa a tirar a roupa, os músculos, as estranhas, até virão um caveira dançante e é bizarro mesmo BJ Pagan Poetrai Sem os esforços em Mariboba e Pearson Provaram ser demais para algumas pessoas Timer Impala Te Lies I Can't Know Te Butter Assim que foi lançado o clipe da música Ficou por um tempo fora do ar Depois ele voltou Razão Não havia nada explícito Porém visualmente muito implícito entende Então o vídeo segue um jogador de basquete do colégio apaixonado por um líder de torcida que começa um relacionamento com o mascote gorila do time chamado Trevor Timer Impala Te Lies I Can't Know Te Butter Há várias referências à fantasia de adolescente assim como Trevor sequestrando uma garota e uma jornada psicodélica que pode sugerir o uso de drogas Justiça e Stress O vídeo da dupla eletrônica francesa mostra um grupo de adolescentes africanos em atos violentos das ruas de Paris O clipe pegou o seu verbal que o Justiça e precisou divulgar um comunicado dizendo que o filme nunca foi planejado como uma estigmatização do bem do banho e do subúrbio nem uma incitação à violência nem acima de tudo como uma forma dissimulada de transmitir uma mensagem racista E mais, leia também Rites que poderiam ter feitos do céu nas vozes de outras estrelas Rites que poderiam ter feitos do céu nas vozes do céu nas vozes do céu